Esse vídeo é um oferecimento Calamity Games E aí rapaziada que assiste o Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes vamos àqueles recadinhos rápidos No próximo final de semana inaugura no Rio de Janeiro a Borders & Burgers Hamburgueria que tinha em Niterói Fechou e agora abriu na Tijuca 10 minutos de Uber na minha casa meu querido Se eu já atravessava a ponte e ia lá pra Icaraí pra comer hambúrguer e jogar board game amigo Agora ali ó, do outro lado do túnel é mole pra mim Na quinta-feira eu vou na pré-inauguração Então já vou ficar sabendo como é que tá o cardápio Já dou as dicas pra vocês do hambúrguer e do milkshake bacana que tem lá E se você não viu nosso vídeo de segunda-feira passada Eu falei sobre o jogo Etnos E tá rolando um cupom de desconto pra você poder comprar depois da Black Friday Corre lá ver o vídeo pra entender como é que você vai fazer pra ter esse desconto bacanudo em dezembro Chega de papo e vamos pro jogo de hoje ó Merlin Lançado no Brasil pelas meninas da Calamity Games Dos designers Stefan Feld e Mikael Heineck É um jogo de 2 a 4 jogadores E vai levar ali no máximo 75 minutos E as mecânicas são rolagem de dados Alocação de trabalhadores Colecionar componentes Controle e influência de área E rolar e mover Qual é a pegada do Merlin? O Rei Arthur quer encontrar um sucessor E você é esse cara que vai ficar ali pelos principados de Camelot Tentando influenciar a galera Pra ser esse cara que vai ser o sucessor Você pode usar suas habilidades pra conquistar isso Ou pedir uma ajudinha pro Merlin Vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes Depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai receber um tabuleiro desse A gente vai colocar os 4 marcadores de assistente Os 6 marcadores de influência Os 3 dados da sua cor O dado do Merlin O cajado do Merlin Que te permite duplicar a ação feita pelo Merlin Um espaço pra colocar as maçãs Que permitem você alterar o valor dos seus dados Um espaço pra colocar os cubos de materiais Que você vai recolhendo E depois disso você vai sortear 3 traidores E colocar nos seus escudos correspondentes Por último você vai sortear um tile inicial Esse tile vai dizer em qual principado o seu personagem começa Qual escudo você já tem pra se proteger Qual material já começa aqui na sua área E em qual principado você já coloca um marcador de influência Ao lado do tabuleiro você vai criar essa área que ele chama de arredores Em cada hexágono desse você vai poder construir um castelo Que é esse marcador com a sua cor Quando você pegar a ação de construir castelo disponível no tabuleiro principal É só você escolher um hexágono que não tenha sido ocupado por outro jogador E pagar o custo que fica indicado aqui embaixo Com a seta apontando a direção do custo que você vai ter que pagar Bem, qual é a regra principal do jogo? Quando você pega um dado da sua cor você vai mover o seu meeple E você vai andar o valor do dado e o número de casas no tabuleiro Sempre no sentido horário Se você usar o dado branco você vai mover o merlin E aí você pode mover tanto no sentido horário como no sentido anti-horário Você pode usar uma maçã pra trocar o valor do dado Você simplesmente pega ela e descarta E pega o seu dado e muda pro valor que você quiser Quando você usa o dado pra mover o merlin Assim que ele cair num espaço Você pode usar o cajado dele pra fazer essa ação duas vezes Quando o seu meeple cair no espaço dos principados Você pode pegar um dos seus assistentes e colocar no espaço referente naquele principado Se você colocar o construtor você vai pegar o material que aquele principado te dá Se você colocar o cavaleiro você pega o escudo que te ajuda a defender o seu castelo dos traidores Se você colocar o carinha da bandeira você vai pegar as bandeiras disponíveis daquele principado Que vão te dar poderes especiais E se você for usar a dama você vai pegar o marcador de influência seu e colocar no castelo daquele principado Lembrando que se outro jogador parar o marcador aqui e colocar um assistente no mesmo lugar que o seu Ele retira aquele seu assistente e ele volta pra você No tabuleiro existem várias ações Um tipo delas são as que dão pontos de vitória Os pontos de vitória são sempre relativos aos tipos de conteúdo que você tem Então sempre vai ter ponto de vitória por material, por influência que você tenha adquirido, por escudos e por bandeiras Existem ações onde você vai pegar escudo, material, assistente ou bandeira dos principados onde ele tem influência Quando você cai no espaço do Excalibur você pega o marcador de Excalibur e mata um traidor que esteja no seu castelo Se você cair no Santo Graal você pega uma maçã que te permite mudar o valor do dado Existem também os espaços onde você pode fazer trocas Tanto de material, escudo e bandeira Trocas de assistente entre os principados E local pra você trocar as suas missões pra poder fazer mais pontos Existe também um espaço onde te permite construir os castelos lá nos arredores Que é aquele mapa que eu mostro no início Você precisa cair nessa casa, ter os recursos suficientes pra poder construir um castelo lá A cada dois turnos vai haver uma fase de pontuação E essa pontuação é feita em função da influência que você tenha em cada principado Você ganha os pontos de vitórias igual a quantidade de influência que tem ali de todos os jogadores E no final de cada fase de pontuação você vai tirar seus marcadores até que você fique somente com um marcador de influência Você vai ganhar ponto de vitória também por assistentes alocados nos principados Você ganha ponto também pelas áreas dos castelos que você construiu nos seus arredores E se você tiver o Santo Graal você vence todos os desempates No final do jogo cada maçã que você não utilizou te dá um ponto de vitória Cada cajado do Merlin que você não usou te dá dois pontos de vitória E pra cada três recursos não utilizados você ganha um ponto de vitória Qual é a minha dica pra quem vai jogar Merlin pela primeira vez? Ele é um jogo de rolar dado e mover em função do valor que tiver nos dados Então você tem que tentar o máximo possível conseguir coisas que te deem essa manipulação do dado Pra não ficar dependendo da sorte Então pegar maçã pra você poder trocar o posicionamento dos dados é fundamental E os poderes das bandeiras de cada principado também são bem interessantes Pra que você consiga ter um controle maior com relação a esse resultado Por exemplo, quando eu joguei da primeira vez eu me senti um malandrão de pegar os recursos e ir construindo castelos Eu fiz uma pontuação absurda no controle de área nos castelos que ficam aos arredores Mas eu não conseguia manipular os dados suficientemente bem pra poder ganhar o jogo E o que eu achei do Merlin? Pra começar minha nota é 8.3 Pra mim ele tá entre os melhores jogos do Feld que eu já joguei E olha que eu já joguei Carpe Diem, Macau, Aquisfierre e o Castle of Burgundy Ele e o Burgundy são os melhores pra mim até agora E o que me levou a essa avaliação? O Feld é um designer que ele tem gente que ama ou que odeia ele Porque os jogos dele nem sempre você consegue fazer tudo que você quer Sempre tem alguma coisa te limitando que não deixa você ali curtir e vivenciar o jogo Ele fez alguns jogos como The Year of the Dragon que tem a galera que nem joga o jogo mais, cara E dentro dessa escola do Feld, o Merlin foi o que eu mais curti junto com o Burgundy Quando eu vou jogar Burgundy eu sempre consigo fazer as coisas que eu quero Porque eu tento manipular com o trabalhador ou com construções que facilitem a minha vida No Merlin se você pegar maçã você consegue manipular isso As bandeiras vão te dar esses poderes que facilitam a sua vida Mas você vai ficar sempre com aquele gostinho de que não conseguiu fazer algo Porque o resultado do dado não era o suficiente pra você poder chegar lá Mas isso são os jogos do Feld Eu me lembro que eu joguei o Macau, cara, eu fiquei desesperado Porque você tem que gerenciar ali o rondelzinho Você tem que pegar as coisinhas pra poder entregar Você nunca consegue fazer um caminho otimizado do barquinho É bem tenso O Aquisfierre, cara, foram duas horas e meia de partida e eu quase morri E o Merlin e o Burgundy eles não são tão punitivos assim e não levam esse tempo todo Então a experiência fica bem legal O esquema de você usar o cajado do Merlin na hora certa pra poder duplicar as ações Pode fazer uma diferença absurda na hora de definir quem vai vencer a partida Então use com bastante sabedoria o cajado Então se você é novato nessa área Merlin é uma boa opção pra quem quer começar jogando um Feldzinho ali de leve Bem rapaz, a gente vai ficando por aqui Se ainda não segue o Aftermath no Instagram Vai lá e procura por AftermathBG e segue a gente É conteúdo sobre os jogos de tabuleiro diariamente Inscreva-se no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação Assiste esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço, beijo e valeu! Música